Amados filhos e filhas, nós vamos agora para o quarto dia da novena perpétua das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe das Santas Chagas, na presença de Jesus Eucarístico. Faço a pergunta, qual a sua intenção neste quarto dia? Diga agora ao Senhor, e convido a partilhar conosco através do 0, operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Vamos juntos fazer a novena do quarto dia da novena perpétua. Por Suas Santas Chagas, Suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por Vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas, eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas Vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em Vossas Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do pau. Senhor, ao mostrar Vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em Vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em Vossas Santas Chagas e, por mérito desses sinais de Vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de Vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Amado povo de Deus, Deus nos cerca de carinho e proteção. Por isso, há muitos que já estão louvando o Senhor, que ligam e contam o seu testemunho. Vamos ouvir este. Tem uma irmã que, inclusive, ela está aqui agora, ela tinha diabetes 600, a diabetes dela estava em estado grave no hospital. Daí o médico já tinha chamado a minha irmã, que estava cuidando dela, e falou, olha, não tem mais jeito, a tua irmã não tem nem como sair aqui do hospital. Você vai ter que avisar a tua família que ela já, né, pode, daí... Eu estava ouvindo o padre e a minha irmã ligou chorando, ai, não tem mais jeito para a Silvia, né? Deu ser, para Deus tem jeito. Deu, falei assim, daí eu estava escutando bem na hora, eu disse, me ajoelhei na frente do rádio, falei, meu, eu preciso que a minha irmã melhore, eu preciso dar esse testemunho, né? Aí eu disse, eu vou tomar essa água como se fosse ela tomando a água. Eu tomei aquela água de joelho, chorando, lágrimas no olho, chorando, né? Disse, não, eu vou tomar por ela, e eu tenho certeza que Deus vai fazer a obra. Aí, tá, daí, depois, ali, uns 5 minutos, eram 11 horas, acabou o programa, e eu lá, porque eu tenho muita fé, sabe? Muita fé mesmo. Aí, acabou o programa, e, de repente, a minha irmã ligou para mim, dizendo, meu, tu não acredita? Chegou um médico aqui agora, de plantão, trocou plantão, e ele chegou aqui, ninguém conhecia ele direito ainda. E ele falou assim, não, o irmão tem jeito, sim, nós vamos dar um remédio para tirar a infecção dela. Ela estava com infecção generalizada, já. Aí, nós vamos tirar, dar esse remédio para ela, e vamos esperar umas duas horinhas, mais ou menos, para ver o resultado. Em 15 dias, ela tinha voltado comigo, e ela está aqui agora, né? Está ali na frente comigo, e eu fiz questão de trazer ela. Eu alcancei essa graça, minha irmã está curada em nome de Jesus. Graças à obra evangelizar é preciso. Filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso, quer atingir todos os lugares, como mandou o nosso Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, na devoção das Santas Chagas, e na caridade. Então, veja este material. Por maior que seja a necessidade de pão, ou de afeto, por mais dura e injusta que a realidade se apresente, nada, nada supera o amor que temos em auxiliar o próximo. Trabalhar em benefício dos necessitados é um dom divino dado a nós. E é por isso que a caridade, como fruto da justiça, é um dos carismas da obra evangelizar. Estamos edificados neste amor. Estamos comprometidos com o próximo. Evangelizar é preciso. E eu os convido agora à bênção final, à bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos, que o seu poder age em toda parte, tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos, amado povo de Deus, divulgue a devoção das Santas Chagas, torne-se mensageiro, mensageira das capelinhas, e todos os dias nós estamos aqui, sem parar, de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. Eu espero você amanhã, para o quinto dia da novena. Amém. 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 Amém.